Música Mesmo tudo estando diferente O mood dela é sempre auto-astral Todo dia ela faz tudo sempre igual Sempre igual Até disfarça, mas sei o que sente Só acontece quando é real Aqui dentro eu sinto igual Aqui dentro eu sinto igual Olha onde a gente chegou O papo é feito Assim é o nosso amor Cheio de defeitos Ontem a gente brigou Mas eu te amo Você cresce com força dos danos Olha onde a gente chegou O papo é feito Assim é o nosso amor Cheio de defeitos Ontem a gente brigou Mas eu te amo Eu sei, cresci com força dos danos Ainda te amo Com força dos danos São mais de sete vidas entre a gente Nosso romance nada é casual Mas todo dia ela faz tudo sempre igual É surreal Pra te enxergar nem precisa de lente Já decorei todo seu manual Sei que você se sente igual Sei que você se sente igual Olha onde a gente chegou, o papo é feito Assim é o nosso amor, cheio de defeitos Ontem a gente brigou, mas eu te amo Só se cresci com o passar dos danos Olha onde a gente chegou, o papo é feito Assim é o nosso amor, cheio de defeitos Ontem a gente brigou, mas eu te amo Só se cresci com o passar dos danos Ainda te amo Com o passar dos danos Ainda te amo Com o passar dos danos